Cara, cada hora eu chego o cabelo mais bagunçado nos vídeos, né, cara? Tipo, eu só... meu cabelo, ele só vai, entendeu? Eu só entro aqui, começo a gravar e o cabelo é do jeito que tá. Mano, eu escovo o dente pra gravar o vídeo aqui. Faço tudo. Porque eu escovo o dente. Porque teve um vídeo meu, eu tava editando uma vez, eu tinha acabado de almoçar e eu tava gravando na pressa, porque eu fiquei ocupado a semana e eu não consegui gravar. E tinha um feijão no meu dente. Entendeu? Então eu escovo o dente, eu passo desodorante, eu me perfumo pra gravar, cara. Sabe por quê? É... eu gosto, entendeu? Cláudia, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, mano, me recomendaram assistir Dilera. E eu já conheço Dilera há muito tempo. Muito tempo não, né? Mas os dois anos, três anos que eu já assisto ele, eu resolvi assistir Dilera no Flow. Os melhores momentos. Porque, mano, Dilera é muito engraçado. E se você está gostando dos vídeos, já deixa o like, se inscreve no canal e me dá essa força maravilhinda. Querem um vídeo especial? Deixem aí nos comentários. E, mano, não vai rolar muito, não. Porque eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo aqui, cara. Na moral, para pro vídeo. Família, bem-vindos a mais um Clopo de Cash. Já começa com o Dilera, com a buzina, tá ligado? Eu gosto muito desse cara. Eu sou o Igor, aqui do meu lado, é o Manarcão. E aí, galera, como que vai? E hoje nós vamos bater um papo muito foda, de novo, com o nosso grande amigo Dilera. Mano, olha a cara dele, cara. Já é. Você olha... Mano, é impossível conversar com esse cara sem rir. Sério, eu quero muito conhecer você um dia, Dilera. Se um dia você assistir o meu vídeo, alguma coisa, eu quero conhecer você. Cara, você é demais. Eu acho que, assim, tua vibe é gostosa, tá ligado? É deficiente. Vibe deficiente é boa, cara. É, ué, deficiente é da hora. Mas já conversou com os deficientes juntos? Cara, é só quando eu olho no espelho. É. E esse bigodinho aí, tá? É tipo aquela famosa piada, né, cara? O cara fala assim, pô, vou soltar um especial. Aí vai o outro e fala, então abre a porta do Apai. É pesada, né? É muito pesada. Eu tenho um inscrito aí no meu canal que, né? Ele gosta de piadas pesadas. Se você gostou dessa, já deixa aí nos comentários, tá? Você que gosta de piadas pesadas. Porque é errado, eu sei. Você viu a minha mulher, molinha? Fiz hoje, tá tudo torto, tá, pô. Tá maneiro, pô. Nunca fiz a primeira vez. Falei, ah, vou fazer ficar cabuloso pros caras, né, mano? Aí os caras tudo bigode da hora, eu vou ter que ficar no grau, né? Tinha aí umas advogadas renomadas aí. Cara, vou mudar de assunto. Tudo puta! Tá vendo? Tá vendo? É muito aleatório as paradas que ele faz. Isso só dá um grito, entendeu? E eu tenho um amigo que ele tem... Eu conheço ele desde os 11 anos de idade. Só que a taurete dele não é desse nível de... Porque a taurete é uma energia que manda do cérebro, alguma coisa assim, que é involuntária. Esse amigo meu, ao infeliz da taurete dele, cê gritar, ele faz assim. Ele tá conversando com você do nada. Só que é um negócio, mano. Hoje eu já tenho muita intimidade pra zoar ele. Só que é engraçado, entendeu? Eu sou eu que a Tata... A Tata tava... Tata, Tata, Tata. Tava roubando minha... Tata. É. Tata, Tata, é. Tata, 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 Tata... Tá vendo como é uma coisa aleatória? Esse meu amigo também é assim. Hoje ele faz marketing digital. Esse meu amigo é foda demais. Ele é demais. Ele é muito bom no que faz. Vou... Recomendo a vocês, se assistirem esse vídeo aqui, mande uma mensagem no Instagram dele. Fala que o... Que o Kelsey ama ele. E que a taurete dele é sexy. Quero que cê zoem ele. Tata? Tata? Que custão demais, mano. Não, mas isso que é legal. Não, viado, não faz isso não, pelo amor deus. Pera aí, ô... Nossa senhora, não faz isso não, bicho. Ai, vontade de mamar. Ai, a Tata, eu sonhei que ela tava roubando minha... Mano, são coisas muito aleatórias, cara. Sério mesmo. Ai, mano, esse cara é muito bom. Cafeteira nova. Quem? A Tata. Para! Desgraça de gordo. Espeito gordo. Ai, gordo, perdão. A Tata, aí ela... Ai, gordo, mano. Eu me senti incluído nessa conversa do Flo. Bebam água. É sonho, vai sabendo. Sonho deve ser. Aí eu peguei... Vai, viado. O cara tá chorando aqui. Este marido. Oh, não chora não. Meu Deus, quer que eu te mamo. Perdão. Aí um rapaz falou pra mim assim. Falou umas quatro minutos. Eu falei, por quê? Porque quando eu fui transar com ela, eu falei pra ela gozar no meu cozinho. Porque eu tenho esse tique, né? Eu falei pro Emílio lá. Não, eu tenho muito tempo. Mas eu falei pro Emílio. O Emílio fez uma cara assim. Falou, será que é isso mesmo, mano? Mano, esse cara, ele faz live na Twitch. Pra quem não conhece ele. Mas pra quem já conhece, já acompanha esse cara, porque ele é maravilhoso. E tipo assim, existem certas palavras no site roxinho que eu não posso falar, né? Existem certas palavras lá que você não pode falar. E ele já foi banido algumas vezes. E se você for banido, você não consegue recuperar a conta ou com muita dificuldade você recupera. Ele mandou um atestado mostrando que ele tem esse tipo de doença. E ele é o único cara no site roxinho que pode falar essas coisas. Isso que é maravilhoso. Porque parece que ele faz sacanagem, mas não é. Aí depois de uma meia hora, ele fala, Pô, a Viado, você falou pra eu gostar da sua cozinha? Tá vendo? Com o Emílio, velho. O Emílio ficou olhando. O pau dele nem sobe mais, cara. Ah, só apanhou, rapaz. Falando igual pro Silvio. Caminhão de azulim tombou e o velho aproveitou. Não, não aproveitou, não. O velho é mula, rapaz. Não, não toma azulim, não. Tomar o Don Cuff. Brinca. Respeito é o melhor, Emílio. Aquele cabelo pintado dele, né, cara? É muito engraçado, velho. Pô, eu acho que ele... Viu? E... Cortaram. Comprei uma do... Uma do Batman e uma do Space Jam. Que massa, velho. Ô, Jean. Acabou de sentar aí. Falando de Space Jam, lembrei do Elon Musk e do SpaceX. SpaceX, né? Tinha que chamar ele. Porra, imagina... Porra! Ha, 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 ha! Caramba! Eu e a... Na IPD. Gosta! Ha, ha, ha! Goza, pai! Ai, goza! Bicicleta! Vai, goza, óleo Singer! Olha o... Olha o Singer? Não conheço. Que que é óleo Singer? Cara, é óleo Singer, olha pra... Olha... Não, é... Vai botar na bicicleta, na bicicleta, na bicicleta. Eu conheço óleo Singer, mano. Minha avó usava óleo Singer na época, na... Quando ela costura. E tem aqui em casa. Tem! Pô, eu chamando o Monarque deveria saber. Porra! Monarque é uma fraude. É Nutella, é Nutella. É Nutella, é Nutella. É Tico? Não liga não. Entendi. Mas o pai aparentemente morreu, né? Morreu, morreu. Por isso que eu falei não morreu. Tipo, a ironia, mas é Tico. Entendi. Então quer dizer... Então quer dizer que o pai morreu mamando. Peraí, respeita o cara. Caralho! Caralho! Aí nós fomos lá na sorveteria e tinha dois carrinhos de sorvete. Nossa! Aí eu comecei a desbrochar a agapó do Tic e eu queria sair com ele na rua, mas eu tava atrasado porque tinha um monte de coisa pra gravar. E eu tava louco pra sair com ele na rua pra gravar, mano. Eu de buzina, ele empurrando atrás e eu gritando na frente de buzina, de buzina. Ele empurrando atrás e tu gritando na frente. É! Mano, isso é uma piada muito antiga da época do colégio, né mano? Vamos vender sorvete? Aí eu empurro, tu grita. E cara, se eu falo isso pro Dilera, não encaixa, entendeu? Não é legal. Mas como é que tu vai gritar? Tipo sorvete! É? Não, não ia não. Fácil. Dizem não, não ia não, muito bom. Não, não ia não. Claro, eu que... Então quer dizer... Então quer dizer que agora tem propaganda, então. 20 mil bits. Mas na hora do cruzo lá, tu fica fazendo as caretas? Na cruzada? É. Ah, não fico não, era de quatro. Eu não escuto. Peraí, pô. Deixa ele falar, caralho. É, não. Era de quatro. Eu sempre falo pra galera. Fica de quatro que tu não olha na minha cara. É, não. Ou era de quatro ou no escuro, né? Pra não ver as caretas. Mano, imagina, tu tá transando. Ia ser muito aleatório, cara. Imagina, né mano? Transando com a mulher e de repente... Não tem como. Não tem como, mano. Aperta tesou na hora, igual. Não dá pra pessoa, mano. Essa aqui é a primeira vez que eu fui dar uma... Perdão, que eu fui conversar com ela. Aham. Ela olhou pra minha cara e eu fiz uma careta sem querer, rapaz. Eu tentei segurar, mas na hora eu não tava tão feliz. Aí eu falei, agora vai, né? Aí eu dou uma lapada na careta e ela começou a dar risada. Ficou tipo uns 10 minutos aí. Aí eu falei, nossa, que desgraça, velho. Perdeu o clima. Que dojo, mano. Ainda bem que ela voltou, né? A lei do Brasil é uma bosta, né? Aí tipo, eu falei, o cara me humilhou na live, velho. Tipo, ô, você é um babaca que não sei o quê. Eu falei, cara, se você pensa diferente de mim, primeiramente, a gente... Pelo menos até onde eu seja, a gente não é uma democracia. Então você respeita de mim, pode pensar com respeito seu. Você não pode deixar... E vai tomar no seu cu! Vagabundo! Pior que xinguei a mãe dele, os caralhos. Aí eu... Mas zoando. Zoando não, tá? Foda-se. Aí... Era, não era. Era, não era. Era, não era. Não era, pronto. Aí eu... Era ou não era? Era. Não sei. Era ou não era? Era um pouco. Era os dois. E na Lan House, lá? Na Lan House, além de botar a bunda na cara dos outros, fazer mais... Ah! Tinha um negócio da hora, viado. O mais legal era do pad. O mousepad. Que aí nós ficava assim, ô, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aí tipo assim, tinha um cara sentado aqui assim, né? E ficava nós três atrás. Aí nós enrolava o mousepad. O mousepad pesado, bicho. Aí nós enrolávamos o mousepad assim. Aí o cara aí jogando assim. Nós só aqui, né? Aqueles três caras. Aí de repente pegava o mousepad assim, ó. Plam! Na cabeça do cara, vamo lá, vamo lá. Aí ficava os três pra trás aí no computador. Não sabia quem que era, vamo lá. Aí o cara fala, ah, mano, para com isso, vamo lá. Não tem como bater nos três. Tem bom, velho. Tem bom. Acho que nós não pegávamos mais forte. Fala em inglês aí. O Brasil, a Twitch da Brasil precisa de mais autonomia. Eles são legais, mas os gringos são uma merda. Fala isso aí. Não. Tá bom. Quer que eu fale? Na voz do Axel? Quero, quero que você fale. Igor, você é magnífico, cara. Ok. Então fala. Pessoal da Twitch gringa. Pessoal da Twitch gringa. Por favor, deem mais autonomia para a Twitch brasileira. Pergunta o que é? Por favor, deem mais autonomia... Ah, pera, pera. Só a ideia, tá bom. Só a mão esquerda. Por favor, deem mais autonomia para a Twitch brasileira. Para a Twitch brasileira. Para a Twitch brasileira, cara. A sua política atual. A sua política atual. É. É. Esse cara precisa estudar inglês, da moral. É burra. É... Dump. Dump. Estúpido. Estúpido, cara. Por favor. Eh... F***... Desculpa. Eh... Por favor. Eh... Não estúpido, cara. Obrigada. Colocamos aí a palavra mongol e secamos ela. Eh... Porque assim... Até você fez lembrar um negócio da hora, velho. Que coisa... Esqueceu. Desgraças. Caralho! Essa foi foda. Você fez lembrar um bagulho da hora... Mano, eu tô passando mão, cara. Na moral. Ai, velho. Dois segundos depois. Esqueci. Pô, ele veio, tipo, no relapos, assim, do bigode. Aí eu acho que desceu com a Torette. A gente tá falando de mongol. A gente tá falando de mongol. Eu acho que é isso, velho. A gente... A gente... A Torette tem ligação com o THC, mano. Que não tem lógica isso, né. Porra, você nasceu... Não, eu ia fazer uma piada muito ruim. Deixa quieto. Deixa quieto. Não é mongol. É a piada totalmente errada que eu ia fazer agora. Essa é a palavra que ele não pode falar. Puta, é foda, velho. Esqueceu de novo? Que desgrave é que as pessoas que... Tipo, vocês humilham, humilham. Ela fica presa pra dentro, não solta pra ninguém, não fala com ninguém. Vem, mano. Aquela cria um rancor, um negócio. E pode até câncer. O Igor nunca vai ter câncer, então. Câncer, câncer. Não, nunca vou ter câncer mesmo, porque eu sei. Ele não guarda nada. Ele manda pra fora. É. Gosto de tudo. Brinta. Mas é uma desgraça isso. Gosta. Ai, gosta. Mongol. Mongol. Pera. Desgraça, velho. Você não tá xingando ninguém. Não tá usando... Então não tem problema. Mongol, perdão. É, não. Não xingo, não. Mas o que que tu falou aí? O que? O que que tu falou aí? Ah, lá do passado, lá. Mongol, mongol, mongol. Porque assim... O Tiamat RL mandou 300 bits. Salve, Dilera. Manda o salve do cachorro louco pra mim. Consiste em dar um latido e logo em seguida mandar o salve pro xironeco do mal. Não precisa dar ele, meu tio. Só não precisa. É, não. Eu ia xingar a mãe dele agora. A sua mãe é vagabunda. Brinca. Não, mentira. Só dá o cu. É... Ué, dá o cu é coisa de vagabunda? Não. Por isso que tu falou o nome. É mentira, ué. Não, mentira. Como que é o nome do... Mano, eu fico pensando. Se eu conhecesse uma pessoa assim, eu ia querer andar com ela o dia inteiro. Porque eu ia ficar rindo. O tempo todo. O dia... A energia do seu dia ia ser melhor. Porque as pessoas falarem xingar traz energia ruim. Isso aí traz energia ruim? Não traz. Chironeco do mal. Chironeco do mal. Tem o cu no meu pau. Seu cu fede, mas eu faço a... Brinca. Vou aproveitar aqui, mano. O canal está com um clube de membros. Se você puder ajudar este canal aqui, já entre no clube de membros. Porque tem um pacote de R$2,99 e tem outro de R$7,99. Que você vai entrar lá no grupo pra gente bater um papo. Um grupo do WhatsApp pra gente bater um papo. Quero que vocês me ajudam a decidir o vídeo da semana. Vai ser top. Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Bando de mongoló. Mungo e mongóis. Não é da Mongólia. Nem preto, nem macaque. Desculpa. Niga. Perdão, Jesus. Desculpa a Twitch. Tamo junto, galera. Deus abençoe a Twitch. No começo era assim, velho. Tinha que pedir desculpa porque eu tinha medo de tomar banho. O bagulho era ficar em casa fazendo live. Live de boinha na minha. Cegadinho dando meus gritos. Ah, esses dias eu acho que o vizinho mudou por causa de mim, velho. Porque eu tava gritando muito na orelha dele. E eu tava com aquele tique daquela música. Ah, ah, a perereca da vizinha tá na minha vara. Ficava cantando o dia inteiro, velho. Ah, pai do céu. Eu acho que o povo evangélico lá, a mulher ficava voando assim do muro pra mim, que é a casa do fundo de casa, né? Aham. Nossa senhora. Mas eles sabem. Tem uma piscada aqui. Vocês viram isso? Isso foi muito estranho. Na moral. Voando assim do muro pra mim, que é a casa do fundo de casa, né? Aham. Nossa senhora. Que bem que tu tem Torette, né? Eu acho que sabe. Ah, sabe. Ah, deve saber. Peão conversa. Será pequenos, acho que não sabe. É. O que que é a Torette? Como é que grava esses negócios? Existem alguns sons que ficam marcados. Tipo aquela música que fica repetitiva na nossa cabeça, a gente fica cantando o tempo todo. Acontece tipo assim, quando ele ouve alguma coisa, ele, o próprio corpo dele tenta repetir. Só que é algo totalmente involuntário, entendeu? É assim que eu acho que é a Torette que eu tô explicando aqui pra vocês pra ajudar mesmo. Tipo a Torette, que legal. Não pode apoiar. Tipo a Torette. Tipo a Torette. Torette. Como é que é? Eu estalo o dedo. Torette. Tapinho. É. Não faço a mínima ideia. É assim. Entende. Tá. Gostei. Não, mas essa daí eu colo. Não, mas o meu favorito é o do carro de sua vez. Teve um local que eu trabalhei Há muito tempo atrás Que tinha um cara que eu atendia Que ele era muito cliente da loja que eu trabalhei Eu trabalhei numa loja de vender celular Videogame, essas coisas todas E tinha um cliente que era assim E a gente não podia rir, entendeu? Porque eu não sabia o que era na época E teve uma vez que eu fui atender ele E tinha duas clientes do lado Do nada o cara falou Ah, me dá aquele celular pra eu ver Aí eu fui lá, peguei o celular E eu já conhecia ele Sabia que ele era assim Do nada as mulheres estavam comprando um negócio assim no meu lado E ele soltou um gritão, mano E tá aqui mexendo o lado Só que um negócio muito aleatório E eu não podia rir porque eu estava atendendo Eu só abaixei e falei Vou pegar o negócio aqui embaixo Mas as mulheres do lado dele tomaram susto Eu esqueço nunca mais isso na minha vida É muito errado rir disso Mas é impossível Ainda mais eu que ri de qualquer coisa Porque, porra Eu tô achando super engraçado E eu penso a mesma coisa do Igor Eu acho engraçado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês Quer algum vídeo? Deixa aí embaixo Fui Fui Tchau 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 Tchau